A Academia de Letras e Artes de Pato Branco celebrou seus 22 anos nesta semana com uma exposição artística e literária. A instituição tem como objetivo valorizar artistas locais que se dediquem a escrita, poesia e outras formas de arte, além de promover e divulgar atividades culturais. A LAP é uma agregadora de cultura e ao mesmo tempo uma semeadura de cultura. E isto nós realizamos através das nossas artes, tanto da literatura quanto das artes plásticas. E por isso a LAP tem esta importância justamente pela sua existência e pelo que ela pratica. A Selma faz parte da LAP. Ela expôs sete pinturas, sendo que algumas abordam questões sociais, como a obra intitulada O Que Seus Olhos Vêm? Essa obra eu fiz este ano, comecei ela no final de janeiro, início de fevereiro. E a decisão de fazer ela foi para chamar a atenção das pessoas do que estava acontecendo com os índios Yanomami. Porque normalmente a gente vê reportagens, a gente vê matéria, a gente vê no jornal, mas isso não chama a atenção de todos. E a gente como artista também pode contribuir para as diversas causas. E quando eu vi essa imagem, eu falei, eu tenho que pintar essa imagem. Eu tenho que fazer com que as pessoas olhem para essas crianças de uma forma diferente. O escritor Marcos de Bortoli exibiu três livros de sua coleção de romances históricos durante a exposição. São três romances históricos que cobrem 90 anos da história do Brasil. E ele inicia na Itália e termina em Pato Branco. Ele percorre grandes acontecimentos da história do Brasil. E percorrem através das gerações de uma mesma família. É uma família fictícia, porém os acontecimentos são todos reais, históricos e amplamente pesquisados. Além da exposição, foram realizadas várias oficinas temáticas nos colégios estaduais de Pato Branco e na UTF-PR, com o objetivo de estimular a criação artística e cultural. Essas oficinas foram literárias e também de artes plásticas. Na parte de artes plásticas, nós tivemos uma oficina com adolescentes aqui na UTF-PR, onde as nossas pintoras, três delas, expuseram seus trabalhos, orientaram como produzir um quadro, como fazer a junção de cores, enfim, as nuances que a arte plástica apresenta, principalmente para atrair às crianças o seu interesse por pintura. E na parte de literatura, nós tivemos contação de histórias, nós tivemos poesias camaquianas, e também a produção literária de textos e mesmo poesias. A programação terminou na quinta-feira com uma noite cultural, que incluiu o lançamento do projeto do livro do professor Ivo Expedito Martini, às 19h, no Amfiteatro da UTF-PR de Pato Branco. A programação terminou na UTF-PR de Pato Branco. A programação terminou na UTF-PR de Pato Branco.